Música Tem uma coisa aqui na central que a gente sempre costuma fazer É trazer pra vocês os podres da indústria do mundo dos games Enquanto os outros canais ficam passando pano, fazendo fififi, fufufu, falando coisinha bonitinha A gente tá aqui pra provar a realidade, pra mostrar a verdade obscura do mundo dos games E cara, a verdade não podia ser mais dark do que a gente tem hoje Galera, a gente sempre traz briga com o loot box Porque eu vou falar, real, é safadeza Você paga pra rodar um caça-níquel e talvez ganhar o item que você queira no jogo Já é safadeza, já é mentirada, já é jogo de azar Mas agora as empresas tão levando pra um outro limite, pra um outro patamar nojento Galera, quem falou que vocês é o Lionel Central E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história das empresas que basicamente Tão tendo loot box adulterada pra streamers, tá ligado? Sabe aquele streamer que faz abrindo caixinhas, abrindo loot box, abrindo pacotinhos? Então, aqueles pacotes podem ser adulterados pra vir itens bons E quando você for comprar o seu, aquilo lá não existe mais A sua loot box vai ser ruim Olha que absurdo, velho Não é um nojo, White? É um outro nível de nojice Não, vamos falar, real A gente sempre cita aqui o vídeo do A EA está manipulando você Que é aquela patente da EA que veio mostrando como que eles manipulam o jogo, né, etc Eu vou deixar o vídeo no card pra vocês E esse vídeo, cara, eles te manipulam na gameplay pra comprar loot boxes Só que agora eles querem que você compre de outra forma, né Eles dão lá pro streamer a loot box Dão adulterada pra vir um monte de coisa boa Quando você vai comprar, né Você vai ficar Uou, meu Deus, tá vindo muita coisa boa O drop tá ótimo Aí você vai comprar e você não ganha nada Mano, isso é foda A gente vai contar essa história toda pra vocês Da onde saiu isso Da onde que veio esse Exposed E claro, vamos dar a nossa opinião Que eu acho que vocês já sabem qual que é, né Safadeza Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos uploads diários São dois vídeos por dia Um ao meio-dia e outro às sete da noite Então se inscreve e clica no sininho pra não perder os nossos vídeos Fechou? Pois bem, galera Essa notícia nojenta Aconteceu recentemente durante um painel do FTC É o Federal Trade Commissions Que é uma comissão que tá rolando nos Estados Unidos Em que eles estão discutindo sobre o quê? Sobre as infames lootboxes As caixas de saque em videogames Cara, você provavelmente já sabe o que é uma lootbox É qualquer coisinha assim nos jogos Que você vai lá e você tem que normalmente pagar Pra abrir uma caixinha E aí vai vir um item aleatório Você não sabe se é bom, você não sabe se é ruim E a maioria é tudo pago Cara, a gente não precisa nem explicar como é um sistema nojento Em que eles vão lá Pega um monte de itens que deveriam já estar liberados pra você Coloca atrás dessa barreira de lootbox E você nunca vai saber se você vai ganhar o item que você quer A proposta é fazer você investir dinheiro Pra talvez ganhar o item Você não tá comprando o item que você quer Você tá pagando por uma chance de talvez pegar o item Você nunca sabe qual que é a porcentagem Você nunca sabe se você vai ganhar o item Então é um nojo É um jogo de azar É um cassino online E agora o FTC tá investigando E tá debatendo sobre isso E o que aconteceu É que como parte do painel da FTC A Brittany Forseto Perguntou ao Omed Dariani Ela que é parte do painel Perguntou ao Omed E esse Omed é um CEO Da Online Performers Group Que seria uma agência Que cuida de streamers Galera que faz live stream de videogames E perguntou se os editores Essas publishers As grandes empresas do mundo dos games Costumam pagar streamers Pra fazer vídeos de aberturas de lootbox Abrindo caixinha Abrindo pacotes Tal, tal, tal Se eles pagam Por essas lootbox E se os streamers Têm melhores chances Ou seja Foi uma pergunta super válida Que vamos falar a realidade White Hoje em dia Alguns dos vídeos mais populares Do YouTube São justamente de galera Abrindo caixinha Abrindo lootbox Porque a galera fica interessada Porque Pra você ver Esse sistema é tão nojento Que você como player Você sabe Que você não fica com um monte de lootbox Guardada Na sua conta Você raramente pega lootbox Então Tem meio que um prazer Em você ver um streamer Um YouTuber Abrindo diversas lootbox Porque te dá um sentimento De tipo Puts Como é que vai ser Será que o cara vai ter sorte Como é que vai ser E é interessante É como se você Vesse um jogo de poker online Um jogo de caça-nica online Sim E isso também acontece No mundo dos games Com essas lootbox Então É uma pergunta Mais do que válida E que Na boa velho Rola com basicamente Qualquer influenciador Sim E acho que Por experiência própria Vocês não Tem gente que chegou Recentemente no canal Não sabe Mas a gente Era muito focado Em Overwatch Na época E a gente tinha um contato Com a Blizzard E a gente já teve momentos Que a Blizzard Mandou pra gente Caixas Pra abrir Só que claro Eles não pagaram Pra gente fazer um vídeo Abrindo caixas Eles simplesmente Só mandaram pra gente De presente Certo Só que Lion Tem gente que recebe Caixa pra fazer Propaganda Quando lançou o Apex Eu vi um monte de streamer Correndo atrás Daquela kunai Acho que era o nome E a galera Queria aquele item Porque queria Que era super raro E teve gente Gastando Mil Dois mil reais Pra conseguir loot boxes Comprando Pra conseguir o item E abrir em live E a galera Ficava super animada Vendo a pessoa abrir Então você vê que Abrir caixas Traz uma satisfação enorme Porque você Se você ganha o item Você fica feliz É tipo um cassino Você vai lá Ganhei dinheiro Fica feliz Pois é É bem parecido Só que quanta grana Você gastou Até conseguir essa porra Exato E tem outra coisa O item que você ganha Não vale nada Praticamente Claro que ele pode Vender a conta depois Isso aí é outros 500 Se for por exemplo Na Steam Você tem o mercado Da Steam Pra vender Mas no cassino Você ganha o dinheiro Mas o que eu mais Fico impressionado É que nessa matéria Até ele cita A questão de Publishers Colocarem sistemas Sons Sons Imagens Efeitos Que estimulam A pessoa a gostar Daquilo Dá uma sensação De prazer Que é exatamente O que eles fazem Pensa um streamer Abrindo 200 caixas Com sons Os efeitos Que dão prazer Naquilo E ainda mais Como diz na matéria Adulteradas Pra vir coisas boas E aí Todo mundo Vendo aquilo E adorando Então O que começa Pra gente Como só um vídeo Só entretenimento Pra eles Nessas empresas É dinheiro É marketing gratuito Tipo Galera Vamos gastar dinheiro Com as loot boxes A gente não percebe Mas os caras Estão manipulando A gente E aí Olha só A gente chegou O grande momento Da revelação Que o CEO Dessa agência De streamers Falou que Ele revelou que As empresas Pagam por esse tipo De coisa Inclusive Em uma ocasião Ele estava Em uma sala Onde uma grande Empresa Editora De games Disse que Nós poderíamos Fazer melhores chances Nas loot boxes Para essa pessoa Que abre parafins Promocionais Ou seja O cara da empresa Falou Vamos mandar loot boxes Para esse streamer E as loot boxes Que nós mandarmos Para ele Vão ter chances De drops melhores Para itens melhores Aí o cara vai lá Abre não sei 50 caixinhas Na live stream E ele vai pegar Um monte de item raro Um monte de item legal E os caras Que estão assistindo Você público Você consumidor Vai assistir E vai pensar Caramba O cara abriu um monte De caixinhas E teve sorte Uau Essas caixas Estão muito boas Vou comprar também Aí você vai comprar Mas a sua Não é modificada A sua Não é adulterada E você compra E não ganha nada Ou seja É Uma caixa Modificada Adulterada Para Passar-se a ideia De que ela é boa Sendo que na verdade Ela é ruim Cara Olha Que nojo Olha o nível Que chegou a indústria Mano Isso daqui É uma prática Totalmente errada E talvez até ilegal Ilegal Porque você está E não contra As suas próprias É propaganda enganosa Exato É manipulação Não fica claro Se é uma prática Que está sendo utilizada Efetivamente Porque esse CEO Dessa agência Falou que ouviu Falar isso Ele deu a entender Que já foi cogitado Então a gente não sabe Se estão fazendo Se já fizeram Se fazem todo dia A gente não sabe Mas vamos falar real Do jeito que é o mercado Eu acho que já está rolando Neste exato momento Se bobear há muito tempo Porque os caras São sacana Ou seja Você Se você já assistiu Ou assiste Vídeos de Ai abrindo pacotinhos Ai abrindo caixinhas Abrindo aquilo Tome cuidado Não leve isso Nada a sério Porque cara Existe possibilidade De ser modificado Olha que nojo É loot box adulterado Para você pensar Que a loot box é boa Sendo que na verdade Ela tem um drop De itens horroroso Cara Eu fico decepcionado Em saber que uma coisa Dessas pode estar rolando Não foi dito Se algum streamer Aceitou ou não Uma oferta Dessas empresas Mas cara Isso só confirma Suspeitas De que eles tem Loot box E tem essas práticas Muitas vezes ilegais Por trás dos panos Sim Também não disse Qual era a empresa Mas cara Só prova que é tudo Um jogo de azar E aquela coisa É o que dizem Qual que é o problema Do jogo de azar É porque a casa Sempre ganha A casa sempre vai ganhar De você Ela vai fazer você Ganhar em algum momento Mas a taxa De ganhos dela E ganhos seus O dela sempre vai ser maior Para ela ficar com lucro Exato Já é manipulado Já é matemática Eles fazem os cálculos certinhos Se isso daqui Não constitui jogo de azar Eu não sei Porque está literalmente Uma situação Que eles estão manipulando As loot boxes Para influenciadores Ganharem mais E você ganhar menos Você gasta mais dinheiro Pensando que está de boas Sendo que na verdade Ainda está na merda É um jogo de azar É um cassino literal Eles são a casa A casa sempre vai ganhar E eles são a casa E a gente tem um compromisso Com vocês Se um dia a gente receber Uma proposta De fazer algum vídeo De loot box Para alguma empresa A gente vai falar para vocês Pode apostar Toda vez que acontece Uma coisa que paga A gente avisa A gente recebeu ali O Wolfenstein Youngblood Da própria Bethesda A gente deixou bem claro Esse vídeo A gente recebeu O jogo da Bethesda E a gente ainda meteu o pau A gente meteu o pau no jogo Porque tinha coisa ruim Para caralho no jogo Você acha que a gente vai receber Loot box e não vai falar também? Então assim Podem falar o que quiser É da central Mas não podem falar Que a gente é mentiroso Que a gente é vendido Nós assim como você Que está assistindo esse vídeo Somos consumidores E nós também ficamos indignados Com o que está acontecendo No mundo dos games A gente precisa Compartilhar essa notícia A gente precisa Compartilhar esses absurdos Portanto faça a sua parte Deixe a sua opinião Nos comentários Manda essa notícia Para o seu amigo A gente precisa espalhar E cara Fica de olho Nos seus influenciadores Fica de olho No seu streamerzinho No seu youtuberzinho Que fica vendo essas coisas Porque cara Pode ter grande possibilidade De ele estar recebendo Loot box adulterada É um nojo É uma coisa assim Fora da caixinha Mas que realmente Está acontecendo Acredite ou não É um novo patamar de nojo E na boa A gente tem mais É que fuder Essas empresas Que estão metendo No consumidor Então Qual que é a sua opinião Em relação a este absurdo Esta polêmica Do mundo dos games Mais uma merda Para as loot boxes Deixe ela nos comentários Bora debater junto Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu